Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna Compartilhe com os amigos, ative as notificações, beleza? Feliz dia do orgulho nerd, pois é povão, feliz dia do orgulho nerd Fico feliz de estar aqui nesse dia tão especial, fazendo um vídeo especial para vocês Falando o que? Liga da Justiça Sombria Cara, é uma animação deste ano aqui, muito bacana, velho Com todos os heróis referentes da Liga da Justiça Guerra Essa guerra Sombria Apocalipse É do caramba, para não falar um palavrão, velho Os heróis se reunem para simplesmente acabar com a raça de Darkseid Eles têm um plano Supostamente infalível Só que eles não se dão conta de que um dos membros da Liga da Justiça Está grampeado Exatamente Vocês vão ver o filme depois aí Vocês vão ver quem está grampeado Quem está frio do tanto E passando sem querer as informações para o Darkseid E não tem nem ideia O Darkseid está muito poderoso Está muito poderoso Aí a Liga da Justiça É totalmente zemada Posso falar disso normalmente Não tem problema Não é um spoiler em si O pessoal vai ter que ver Aí eles utilizam John Constantine e tal Muito bacana, cara Poço de Lázaro é utilizado novamente e tal Quem gosta de ver e lembra dos Da série do Aaron O Arqueiro Verde Eles usam o Poço de Lázaro sempre, né? Para ressuscitar o povo Fala que é proibido Mas sempre todo mundo usa o bendito do Poço de Lázaro Toda vez O cara vai lá e usa o bendito do Poço Para ressuscitar um herói específico Aí vocês vão ver quem é o bendito do herói também Gente O que o Darkseid faz Com a Liga da Justiça Faz com o Batman O super homem, então Nem se fala, cara Mano Ainda temos outras revelações Coisas que normalmente todo mundo deve saber Ou não saber Que estão todas coligadas Coligadas dentro da trama É uma animação muito boa Eu dou nota Para a animação e a história em si Eu dou nota 10 Tá? Agora em si Vamos colocar aqui Para Poço BR Poço BR Cara Eu não gostei muito da dublagem não A dublagem eu achei que Que poderia ter ficado melhor Não que ficou 100% ruim Se falar que ficou 100% ruim Eu estou sendo muito maldoço Não vou falar que está 100% bom Porque não está Certo? Mas a animação A limpeza Do cenário Os personagens muito bem feitos É incrível É surpreendente E a história Ela aprende sim Ainda tem a junção Da Liga da Justiça Com quem? Com o Esquadrão Suicida Amanda Waller Faleceu E quem está comandando O Esquadrão Suicida É a Arlequina E aí vocês vão ver O que é o seu tubarão Eu sou o tubarão rei Eu sou o tubarão rei Eu sou o tubarão rei O cara não pode falar Que é o tubarão rei No final ele fala alguma coisa Mas é muito bom Muito bom Vai e assista Você não vai se arrepender Nem um pouco Liga da Justiça Sombria Apocalipse Vocês vão ver também Briga de gente grande ali Não é só suspeirão Que dá porrada no Darkseid não E o Darkseid está muito overpower Não é não? Está muito overpower Vai lá Assista Depois você vem aqui Nos comentários E escute com o Titio Sovica Beleza? Você não vai com a prova Venha beber na taverna Titio Sovica Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Feliz dia do orgulho nerd Eu vou sair correndo Que nem o flash Não vou não Estou sentado Eu vou sair agora Eu vou sair agora